E já aqui temos a Teresa Aldente, muito bem-vinda. Muito obrigado, minha querida. Não sei se quer um encostozinho. Merecei estas cadeiras, são uma valente noção. Pai, chá. Vamos a ver, não ter aqui um encostozinho para a coluna. Eu prefiro que trate por você ou por tu? Ai, como tu quiseres, meu amor. Eu acho que nem trate por você. Pode ser. É, ela... Olha, parabéns. Obrigada. Parabéns. São quantos? 24. 24. Velha, estou velhinha. A Teresa tem que ir dar, desculpe. 71. 71? Eu é tão velha. Sim, sim. Parece bem mais nova, deixe-me dizer. E a Teresa está aqui para falar do lockdown, essencialmente, não é? Estou. Essencialmente, isso. O que é o lockdown? O que é que é o lockdown? Sim. Vamos já. O que é que consiste? Que horas é que é? Vamos já atacar isso tudo, não é? Então, o lockdown foi um projeto que nasceu durante a pandemia, enquanto nós estávamos ali enclausuradas em casa. E é um musical online. É o primeiro musical online interativo do mundo. Feito aqui em Portugal por uma equipa muito grande. Muitas pessoas se dedicaram a isto com dentes e garras e tudo o que tinham disponíveis. E o que é que é um musical interativo? É um musical onde as pessoas em casa estão em direto connosco e vão ter que jogar jogos connosco ao longo da história e também vão poder mexer na história. E neste caso, desde vão ter que ter lutas de almofadas em casa, vão aprender e fazer em direto connosco um bolo de caneca especial. Que é o seu forte, não é? O meu forte é a cozinha, minha querida. Pois é. Há muitos anos que é. Há 70 e ir? Há mais. Há mais. Eu, por causa, estava a ser simpática comigo. E neste caso, a história do lockdown foi uma história escrita por mim, pelo Henrique Feist, pela Babaia Samambaia e o Pedro Simões. Nós, os quatro, unimos e escrevemos esta história brilhante, que é uma história que fala sobre o meu passado. Portanto, quando eu vivia num reino que se chamava TikTok Town, onde o tempo era especial e os relógios tinham vida, e aconteceu uma coisa, que eu não vou falar aqui, que obrigou toda a gente de TikTok Town a ficar em quarentena. Toda a gente ficou em lockdown, quando o tempo para naquela cidade. E há uma personagem na história, que é um mago, que precisa tirar as pessoas das suas casas, para continuar com os seus negócios, abertos, então ele envia a Lady Sadness, a Lady Fear e a Lady Anger para a casa de toda a gente. Envia estes, que são os três sentimentos que nós encontramos aqui durante o nosso lockdown mais significativos, que é a tristeza, a raiva e o medo. E ele envia estas três ladies para a casa de toda a gente. E nós, através de músicas originais lindíssimas, com uma orquestra espetacular, tudo composto pelo nosso Nuno Feist, e vozes lindas, desde a nossa Mariana Pacheco, Galvão, a Cici, nós, através da dança e dessas músicas, nós mostramos como é que a Teresa Pequenina, há muitos anos atrás, conseguiu encontrar felicidade no medo, na raiva e na tristeza. E através dessa, disse que ela despultou naquela altura, nós mostramos aos miúdos e aos pais em casa como é que eles o podem fazer. Então jogamos jogos também de acordo com essa reviravolta nos sentimentos. E isto é tudo feito pelo Zoom, certo? Isto é tudo no Zoom. Como é que é a logística, ou seja, vocês estão parte de vender bilhetes, já falamos disso, mas eu ainda não o vi. Vocês estão todos juntos a interpretar o musical ou está cada um em sua casa? Não, não, estamos todos juntos. Nós estamos todos juntos. Portanto, a equipa em direto funciona, temos, primeiro, uma empresa espetacular que é a Met Studios. Ah, sim, faz muitos videoclipes também. Muita coisa e são muito bons no que fazem, se não, na minha opinião, os melhores que temos aqui no país. A Met Studios trata tudo o que é produção, direto, live. Depois temos outra equipa que são os providers, que tratam tudo o que é iluminação e som. E essas duas empresas estão ali, durante os diretos. Sem eles isto também não acontecia. Porque nós temos outra experiência online, que é uma aula de sangria que vendemos lá para os Estados Unidos, principalmente, onde só fazemos com uma câmera quietinha e nós ali gerimos a coisinha. Agora, aqui no musical temos tantos cenários, temos tantas coisas a acontecer, que precisámos dessas duas equipas que entraram aqui também de coração e alma cá para dentro. E depois temos todos os artistas que estão envolvidos. Só temos um ou outro shot que são pré-gravados, que pomos play quando é, por exemplo, a Filomena Cautela, ela é a Queen O'Clock, é a rainha de Tik Tok Town e só tem ali umas duas ou três cenas em que entra e, portanto, decidimos não obrigar a mulher a vir. Eu já pensei em lançar o boate que o Cinco acabou porque ela tinha que fazer isto. Só como nós não fazemos o musical à quinta-feira, não dava para lançar esse boate. Mas temos, e depois as outras personagens todas estão connosco, o musical é sextas, sábados e domingos. É verdade, e o bilhete custa-lhe 23 euros. 23 euros por casa. Por casa. Não interessa, são três. Posso estar com a tua família toda? O bilhete é 23 euros por casa, este é o preço de lançamento que vai estar este mês de julho, depois irá subir. Tanto que tu já sabe? Já sabe. Vocês já venderam mais de 9 mil bilhetes, certo? Isso é para a sangria. Ah, para a sangria. Pois, e para este? Para este, começámos, abrimos no dia 26 de junho, já tivemos cento e tal convidados, está a correr bem como a sangria, hoje começa outra vez, quando eu saio daqui, lá vou eu, mas já estou pronto, o que é bom, temos mais do que a semana passada, portanto está a ter mais andamento do que a sangria teve ao início, e a sangria neste momento é a maior experiência online do mundo. Pois, era isso então, já foi referido em vários meios de comunicação social. Em todos os que tu conheces, sim, a sangria passou-se. E como é que é? A gente sabe disso da sangria, já me disseram, amigos meus que já fizeram, já me disseram que é uma experiência engraçada e acabaram tocados, não é? Acabaram tocados, é, as pessoas que tomam a acabar. Tocados. Chama-se Sangria and Secrets with Drag Queens e é uma aula de 90 minutos que envolve muitos espetáculos e nós fazemos, ensinamos a fazer a sangria. As pessoas estão todas lá em casa com os ingredientes da sangria prontos e toda a gente passo a passo, desde o xarope da hortelã, desde o não sei o quê, desde o juntar os vinhos, a explicação... Desde fazer isto. E a sangria é assim... É um bom presente de aniversário. É, não podíamos até ter feito hoje aqui. É o que toda a gente faz, toda a gente nos Estados Unidos, do Japão, no Coreia, não sei o quê, Austrália, querem fazer aniversários e não podem voar para estarem juntos ou algo do género, compram bilhetes para aquilo e estão ali empresas que fazem team buildings, já tivemos a Google, já tivemos o Yahoo, já tivemos todas as empresas grandes já fizeram a aula de sangria connosco, nós obrigamos as pessoas a mudar de roupa antes de começar a aula, tem que ficar um pouquinho mais velho. Como é que surgiu essa ideia da sangria? Estavas a fazer uma sangria lá? Na sangria eu fui fazer cocó e quando estava a regressar foi uma coisa que se passou. Claro. Foi uma coisa que se passou. É, eu tive este momento assim... Foi um momento desses, mas que correu bem. Às vezes são bons, é somente. A sangria não é tanto para crianças, sabe? É para crianças, até bebés temos. Nós ensinamos a fazer a versão sem álcool e com álcool. E quantos ingredientes é que são precisos? Temos em casa isso tudo? Nós criámos a sangria por causa disso, porque nós estávamos a pensar que porra é que vamos fazer online que uma pessoa em qualquer parte do mundo consiga. É pá, laranja, limão, maçã, check, vinho qualquer um, check, seven up, soda, não sei o que, água com gás, check. E depois é o xarope, depois eles têm os licores que têm, nós aconselhamos o triple sec e o control e não sei o que, pronto, e nós pôs um pouquinho de ginjinha e explicamos fazer o que é que é, um bocadinho de vinho do Porto, não sei o quê. E depois os xaropes são cinco ingredientes, é hortelã, fresca, quando eles não têm nós dizemos que podem usar rosemary ou manjericão ou outra erva doce, isso é Covid, não, pai, não. Eu acho que é. Eu não sei porque por acaso... É que temos de ter cuidado, minha querida, porque nós temos de fazer faz anos e pode ficar mal. E é hortelã, é os paus de canela, quem não tiver canela pode só usar o pau, portanto é os paus de canela, é hortelã, açúcar, casca de limão e água. E nós ensinamos a fazer o xarope passo a passo, que é um xarope muito especial, tem os tempos certos e o aquecimento certo e assim fica um xarope perfeito para a sangria. E, pois, é assim, nós já tivemos mais de 15 mil pessoas a fazer a aula de sangria desde que fechámos as portas do Direct Taste desde o dia 18 de março. E desde o New York Times, ao Washington Post, à Vogue, saiu em todo lado e a experiência realmente é da loucura. É mesmo gira a experiência. E esperavas tudo isto? Não, não. Opa, sabia que íamos vender. Do que um humilde momento, não é? Não, não, nesse momento não esperava. Esperava que ia dar para pagar os ordenados, não é? Que nós ainda somos algumas. Mas não esperava que desse para aumentar os ordenados todos e para contratar. Mas aumentou até do que o Direct Taste, que era no LX Factory. O Direct Taste é no LX Factory. Mas já não, agora neste momento não há o... Não, está fechado. Eu decidi abrir as portas, talvez em setembro. Ok. Tudo com distância de segurança. Sim, acho que é um bocadinho cedo demais para estarmos todos a abrir tudo assim de repente. A mim assusta-me um bocadinho. Até já recebi e-mails a dizer, abram, 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 abram. Eu acho que o pessoal está a se bater um bocadinho mal. Vão fazer a sangria online. Venham ver o Clock Down, o musical. Vejam o Clock Down. O que é a duração do musical? O musical é uma hora e meia. E a sangria? Também é uma hora e meia. Ok, então é o tempo... É, é o tempo mágico. Não, mas o musical ficou escrito para uma hora, mas os jogos que as pessoas fazem, as questões que elas têm, depois há uma sessão de perguntas e respostas no fim, é uma hora e meia o tempo total do musical online. E já aconteceu que estares a fazer a sangria à tarde, porque tinham comprado e não sei o quê, e depois à noite ir para o musical já... Não, a sangria está a acontecer agora. Ah, tu não estás sempre na sangria? Eu não, não estou em todas. Não dá. Pois ainda bem, né? Ainda bem. A sangria é de segunda à segunda, portanto são sete dias por semana e temos dez sessões por dia. Mas escapaste aqui à pergunta. Qual era a pergunta? Não, querido, nunca aconteceu. Nunca, nunca aconteceu. És muito profissional, não é? É, sou uma mulher muito profissional, uma senhora muito profissional. Uma senhora. Eu tenho uma dúvida, quanto tempo é que a senhora Teresa demora a estar assim tão bonita? Ah, é assim tão bonita? Isso é a Inie, olha, a Inie Lé que está ali, aquela paixão ali que trata de mim. Ela é duas horas e meia, três horitas e estamos prontas, não é, Inie? O que é o teu, não é? É assim, mais ou menos. Mais ou menos. E tu, querida? Eu, olha, quatro horinhas. Quatro horinhas. De vez do dia, quando me acordo. Mas tu já nasceste assim também, não é? Filha da mãe, gira, não é? Olha quem fala. Não sei. Acho que são as duas mulheres bastante atraentes. Não vais fascinar daqui, querida. Nem de mim. Já está casada? Deixa eu ver. Estou casada. Não, está por baixo. Estou confiando, mas olha aí. Não, este é aquele. Estás com problema? É um ano e 99 da Amazon Espanha. Não é o máximo. Calidíssimo. Incrível. E vocês, quando é que vão ver o lockdown? Olha, quando nos convidares três. Está bem, então pronto. Eu estou na sangria, pá. Tu estás mais na sangria, não é? Ela é mais essa onda. Eu sinto que... Não, eu vou ver o lockdown com o meu irmão e com a minha irmã, com a minha família. E a sangria, talvez, mais rápido do que... Sim, com a Rita. A sangria também acho que se calhar é o melhor para ele. Também acho que sim, não é? Acho que ele está mais a precisar. Olha, bilhetes. Airbnb.com barra lockdown. Airbnb.com barra lockdown. É onde os bilhetes estão à venda. Neste momento é só aí. Podem ir a lockdown.pt para ler um bocadinho mais sobre a história e ver as personagens. Sessões em horários de Portugal é sextas, sábados e domingos às sete da tarde. Às onze da noite, à uma da manhã e às três da manhã, em horários de Portugal. Portanto, os portugueses estão a comprar mais para as sete e para as onze. Das três da manhã apanhamos os Estados Unidos e etc. Portanto, de Austrália e não sei o quê. Uma pergunta. É feita em inglês ou em português? 100% em inglês por enquanto. Portanto, se não perceberes, aprendes. As músicas têm legendas, etc. Tudo isso nós pensámos um bocadinho em todas as pessoas que nos estão a ver e que nos vão ver. Mas é 100% em inglês. Tudo em inglês. Claro, já nos apareceram lá miúdos portugueses. No fim de semana passada. E eu falo em português com eles. E também há franceses que eu falo em francês e em espanhol. Ah, vocês? Poliglota, querida. Essa língua dá-voltas. É incrível. Mas é 100% em inglês. 100% em inglês. E fala em italiano. Também, também. Que giro. Mas hoje está cansado. Tereza Aldenta. Ah, pois daí o senhor não. Claro. Daí a Tereza, né? E a Tereza vem da minha avó e da minha mãe. E depois, as pessoas quando reservam em airbnb.com barra lockdown, quando reservam aí, recebem uma mensagem com as instruções dos jogos e o que precisam de ter para poder jogar e interagir. As pessoas também podem escolher ser um dos dois tipos de convidados. Que há os interativos e há aqueles que são os pipoca. Nós chamamos os convidados de pipoca. Que só comem pipoca e podem desligar a câmera e etc. Esse é o interativo. Interativo? Sim, sim. É só olhar para ele e percebe-se logo. É possível, quando recebemos esse mail, recebemos também o link, presumo, certo? Sim, recebem o link para onde vão... Se eu mandar esse link para toda a gente... Não, perdes o teu link. Ah, é? Ok. Ah, olha ele já a querer. Não, não, não. Mas isso já vai escrito lá na mensagem. Se alguém entrar primeiro do que tu, tu já não consegues entrar. Ok. Claro. Se não era... Pois, porque isto é tão inovador que às vezes pode haver coisas de pirataria. Não há sempre. Daí vai haver. Nós da sangria já passámos por 55 coisas ao mesmo tempo e fomos aprendendo com o tempo. Claro. Sei lá, agora no lockdown só percebemos que tínhamos que incluir na mensagem inicial, que não se pode dizer as neiras, porque isto é para crianças. Foi escrito a pensar nas crianças e no desenvolvimento de todo o decorrer, da história e etc. virou uma coisa também para adultos. Sim, sim. E se forem a airbnb.com.br e lerem as reviews, já temos para aí 70 reviews desde o último fim de semana, todas as 5 estrelas e as reviews são de adultos que se passaram com aquela porcaria. Passaram-se. Precisamente os americanos estão mesmo a viver um lockdown neste momento de várias ondas. e eles explicam lá o quanto lhe bem, o quanto bem lhes fez ver esta metáfora entre o lockdown e o que se fazer e o que aprender e o que não fazer. E é interessante ler essas palavras. As pessoas no fim levantam-se e batem palmas. Estou muito curioso. Nós vemos elas todas. São mesmo todas 5 estrelas? Todas, 100%. Não apagam as outras? Não, não podemos, não, não, não. Só para deixar aqui tudo. Na sangria temos 2150 comentários desde março e 98% são 5 estrelas. Há sempre aquele otário que estão 4 estrelas porque o som falhou. Muito obrigado. Olha, Teresa, foi um prazer. Muito obrigado, meus queridos. Conhecê-la pessoalmente. É uma gata, uma senhora super... Muito obrigado, tu também, tu também. Muito gira mesmo. Obrigada. Tu estás mais ou menos, mas tu estás muito gira. Muito obrigado, Teresa. É um prazer recebê-la. Eu não maquilhei hoje. Eu tenho medo do Covid e então não... Mas mesmo com isso não sei se ias lá, mas tu estás muito gira hoje. Muito engraçado. Obrigada, Teresa. Olha, vemos em vossa casa então. Olha, se quer mesmo. Vemos no nosso palco em vossa casa. Muito obrigado. Obrigado, meus queridos por me terem cá hoje. Obrigada a nós.